Insumos de qualidade, materiais, ferramentas e kits é na Passatempo Hobbies, links na descrição. E não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever para ajudar o canal a crescer. Em 1980, as corridas eram incríveis. A tecnologia corria contra o tempo, desenvolvendo novos motores, combustíveis e pneus. Tudo de um carro de Fórmula 1, as mais variadas categorias de corrida, trazendo alegria, tristeza para a maioria das pessoas. Além de ser o ano de uma das melhores corridas dos anos 80. Este ano, as 24 horas de Daytona aconteceram. O Porsche 935 teve diversas modificações, de body kits, aerodinâmica, a motor. Pesando cerca de 970 kg, usando o motor Type 935 Twin Turbo Charged, FAT 6 e a transmissão de 4 velocidades podendo chegar a 295 km por hora, o carro ganhou a corrida. Fala, meus consagrados! Hoje, montaremos o Porsche 935J, vencedor das 24 horas de Daytona de 1980. Como podem ver, as instruções são bem simplificadas e o kit tem apenas meio motor. Eu realmente gosto deste carro. Detalhes simples, mas nada muito chamativo. Então, vamos iniciar. Usando o marcador permanente, iremos marcar onde teremos que lixar. Usando o marcador permanente, iremos marcar onde teremos que lixar. Aeral manter o campohard & venom por marcar onde teremos queir. Aicações são bem simples. Açadela permanente, iremos 3 links. Não é algo fácil, eu devo dizer, e isso terá de ser feito mais 5 vezes ainda. O corpo em mais 5 entradas, 3 aberturas no capô frontal e 2 em cima das rodas traseiras. O corpo em mais 5 entradas, 3 aberturas no capô frontal e 2 em cima das rodas traseiras. O corpo em mais 5 entradas, 3 aberturas no capô frontal e 2 em cima das rodas traseiras. Com o corpo pronto, o primeiro passo será pintar o segundo decais e o terceiro verniz. Não esqueça de lavar e limpar a superfície para evitar os problemas de pintura. Não esqueça de lavar e limpar a superfície para evitar os problemas de pintura. Esses decais foram bem chatos de pôr. E não só isso, foi um pesadelo. Não são velhos, e mesmo assim, alguns estão arruinados. Mas, meu amigo Everton me ajudou bastante com alguns decais. Vocês podem ver o trabalho dele na Passatempo Hobbies também. E para modelos de carro, eu gosto de usar produtos automotivos. E para modelos de carro. E para modelos de carro. Agora o resto do carro, serão de 3 a 5 dias para o verniz secar completamente, para podermos lixar e polir. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.